Vamos começando mais um vídeo aqui com vocês e começando bem, né, como sempre, com o Rafael Brandão. O Brandão mostrou aqui um duplo bíceps de frente, ele colocou uma legenda trabalhando nos detalhes. Regan Grimes ficou impressionado e o Taper, né, que é o V-Taper, na verdade que é esse formato em V, ou na verdade é o... o que eles querem dizer com isso é o afunilamento em V que o tronco faz, o mamilo dele cai na costela, né, cara, que coisa louca isso aí. E aqui a gente tá vendo bem pronunciado o abdômen de gaivota, né, parece aquelas gaivotinhas de desenho e tudo, ou o abdômen de Windows, parece o logotipo do Windows, é sempre muito característico no Brandão, mas ele aparentemente tá muito bem, tá bem seco, né, tá se mantendo seco, você vê no rosto dele. Saiu uma atualização também aqui no canal do Brandão, um vídeo de treino dele fazendo deltóides, e ele fala que nesse momento o físico do Brandão tá mais diferente, tá mais plastificado. E o Brandão explica um detalhe que eles vão mudar agora para o Praga, que pode fazer a diferença. Ele fala que em Ohio eles faziam mais dias seguidos de carbo baixo antes de começar a encher, tanto que ele fala, ó, pump absurdo após 4 dias de carbo baixo. Esse vídeo tá no canal do Brandão, quem quiser assistir inteiro, o link tá na descrição, obviamente, vale a pena. Olha só como que ele tá seco, cara. E continuando, da última vez, como o Neil Hill não estava perto dele, tava longe, ele se baseou no peso. Quando ele bateu ali 118,5, o Neil Hill colocava um dia de carbo alto, independente se ele tava fazendo ali 2 dias de carbo baixo, 3, etc. E dessa vez eles conversaram para fazer mais dias de carbo baixo seguidos antes de encher, etc. E é mais sofrido, né, gente? Quem já fez dieta sabe, ainda mais nessa condição do Brandão. Você faz um dia de carbo baixo, é horrível, você faz 2 seguidos, você quer morrer, você pensa em 4 dias seguidos. É bizarro de sofrido, mas o Brandão não tem esse problema, ele não tem esse medo. Ele gosta de entrar nessa zona de sofrimento, porque ele sabe que isso refina o caráter, mas refina o físico, além de tudo. E outro ponto muito legal que eles têm feito nos vídeos agora, o Brandão e o Tatas de Ponta, é dizer quando foi gravado o vídeo. Isso é muito importante. Então esse vídeo aí, ele foi gravado dia 24 de outubro, faltando 16 dias para o show. Então, ou seja, quase uma semana atrás, 6 dias atrás agora. E aqui, nesse momento do vídeo, ele vai mostrar um pouco do seu abdômen. Como que tá? Ali, ali, ali. Puxou ali, contraiu o reto abdominal. Ah, agora puxou o glico. Puta merda. Tá fazendo um trein de abdômen ali. E depois já foi reportar tudo para o Neil Hill, quero muito a sua opinião sobre o Brandão. Ah, quero falar para vocês aqui do nosso patrocinador, nosso grande parceiro, Mr. Rice. Melhor creme de arroz que você vai comer. E eu falo isso com propriedade, eu consumo creme de arroz desde 2011, 2012. Nossa, eu era obrigado a comprar farinha de arroz a granel. Nunca ficava bom, ficava aquele sabor, aquela textura de terra. O Mr. Rice veio para salvar a nossa vida. Fácil e rápido o preparo. Às vezes passa um pouquinho ali, você não perde. Você põe um pouquinho de água, você salva. A textura dele é totalmente diferente, muito mais cremoso, muito mais suave. Você percebe também, vou colocar um whey, vou colocar um temperinho. Ele dissolve, ele incorpora tudo isso mais fácil. Sem falar que é zero lactose, 100% vegano, sem glúten, zero açúcar. E agora vem a novidade. Teve um grande lançamento no Olimpia Brasil, pude ver em primeira mão. Novos sabores do Mr. Rice. Olha só, então temos agora Mr. Rice sabor morango e Mr. Rice sabor chocolate. Tabela nutricional praticamente intacta. O de morango é uma delícia, mas o meu preferido nesse momento é o de chocolate, meus amigos. Então não perde tempo, corre lá agora, mrrice.com, o link tá na descrição. E não esquece, cara, usa o meu cupom, cupom CHAIN, você vai ter 10% off. Pagando no Pix, tem mais um descontinho também. Corre lá, então espero vocês lá. Quero falar um pouquinho do Kaique. Olha só, cara, o Stronda ficou impressionado. Quem não ficou, né, cara? E que stand lindo que a Growth fez no Olimpia Brasil, cara, que orgulho de estar lá, que felicidade. Olha só esse background aqui pra tirar foto, o Caicão aqui. E o Kaique postou alguns stories, ele tava aqui num camarim e eu falei, cara, o que que tá acontecendo? E na verdade era um ensaio fotográfico pra Growth ali, pras roupas da Growth. Se não comprou ainda, cara, é sua oportunidade, aproveita. Olha só que legal o Kaique ali em cima. Olha essa segunda pele também da Growth, Black on Black. Mas eu também quero falar disso aqui, cara, olha só esses stories de treino de peito que ele compartilhou com a gente. Meus amigos, eu fiquei impressionado, eu sempre fico impressionado com o Kaique. E eu fiquei pessoalmente junto com ele ali no estande da Mr. Rice quase uma hora durante a Olimpia. E eu me impressionava a cada pose que ele fazia, eu pude ficar vendo ali do lado, cara. Não tem palavras pra descrever. Olha só esses stories, olha só o peitoral dele, cara. Todo estriado, deltóide, todo estriado. Você vê o músculo se movendo conforme ele contrai, você vê que é músculo vivo, não é músculo fake. Olha só isso, cara. Olha só como o músculo salta, como ele faz o pop que os americanos tanto falam. Quando ele contrai, ele se movimenta realmente, é tecido ativo funcionando ali. Todo estriado, olha o deltóide dele, cara. Cada fibrinha, os sales ali atrás também. Aqui ele fazendo uma variação de crossover, né? Nessa máquina aqui. Também pode ser usado pra fazer ação lateral. E olha isso aqui, coisa bizarra. Vou pausar aqui. Pro Kaique, o Kaique a gente respeita, né, cara? Eu não vou dar uma pausada, né, Kaique? Eu vou pausar para analisarmos aqui o Kaique. Vou dar um zoom também aqui. Olha isso aqui. Você vê claramente os feixes musculares nessa direção aqui da porção clavicular do peitoral do Kaique, da porção superior do peitoral do Kaique. E você vê os feixes claramente aqui da porção external do peitoral do Kaique, da porção inferior, de maneira mais simplista. Você também vê todos os feixes de fibras musculares do deltóide do homem. Vou até voltar. Olha isso. Olha que coisa impressionante. Quantos prós você vê esse tipo de detalhe? Puxa na cabeça aí. Quantos profissionais você vê esse tanto de separação, de estriação, de detalhe muscular? É muito impressionante. O Kaique, não, cara, tô nesse esporte 30 anos, trabalho com esse cubro há 20 anos. Não é por nada, não. Isso aqui é algo diferente. Aqui ele fazendo uma lateralzinha na máquina, mas de boa. E aqui no pumpzão, pós-treino ali. Quem nunca, né, no espelho do banheiro e tal. Muito bom, hein, Kaique? Muito bom. Vai puxar o bíceps? Não, só puxou. Cara, é impressionante. Olha só isso. Tanto de detalhe, tanto de estriação. É aquela história. Ele relaxado, o músculo é de um jeito. Ele contraído, o músculo muda. Ele entra numa metamorfose. Isso é raro. E é muito legal de ver. Parabéns, Kaique. Mais uma vez, eu quero a opinião de vocês. Comenta aí pra mim. Vou ficando por aqui. Já já eu volto com mais vídeos. Valeu.